O meu amor tem um jeito manso que é só céu E que me deixa louca Quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada E me beija com calma em fundo até minha alma Se sente beijada O meu amor tem um jeito manso que é só céu Que rouba os meus sentidos Viola os meus ouvidos com tantos segredos Lindos e indecentes Depois brinca comigo, ri do meu umbigo E me crava os dentes Ai, sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele me vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz Ele é o meu rapaz Ele é o meu rapaz E ele é o meu rapaz Ele é o meu rapaz O che Wa species Ele é o meu rapaz E o meu rapaz Obrigado.